Eu fui... Só que ele tem que puxar de bola também Lavei com o rei, batia com o rei GOOOOOOOL Do São Gonçalo E foi relanco A zaga cochilou O rei avançou e na velocidade, meu irmão A CERTIA A CERTIA A CERTIA A CERTIA Macho, macho, macho Devemos para a CERTIA Gol Que felicidade aí dos jogadores Ouvindo o camisão da equipe do São Gonçalo. Bate o cirilho. 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 Conflaresta! Cirilho com a amizade novo foi lá e marcou. Ó o Vira Vira Ronaldo! Bate o cirilho. Bate o cirilho. Bate o cirilho.